Fala galerinha, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aí pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje, vou tá mostrando pra vocês aí as opções de jogo que eu utilizo e também uma câmera aí muito top, muito boa, uma configuração aí bem legal pra você tá utilizando no seu FIFA. Então galera, já vamos lá, sem mais delongas, só mostrando pra vocês aí que o layout do FIFA mudou, né, tá bem diferente. Você apertando R1 e L1, você consegue aí navegar tanto pra direita quanto pra esquerda. Agora, vamos logo aqui mostrar pra vocês aí algumas coisas. Tem um centro de treinamento, como vocês podem ver, o centro de treinamento fornece suporte e recursos personalizados para melhorar as habilidades em campo, disponível em jogo rápido, torneios e carreira de manager. Isso aí, se eu não me engano, é quando você tá colocando lá o treinamento pra você tá fazendo lá antes de a partida começar. Então não é uma coisa muito importante, a coisa mais importante a gente vai tá utilizando agora. Vamos lá, câmera, a gente vai tá utilizando aqui, mostrar pra vocês aí dois tipos de câmera. A câmera multiplay, que é a câmera aí que eu utilizo muito, vai ser a principal mesmo, vai ser a padrão pra tá jogando aí com seus amigos, com seus irmãos, aí na sua casa, na sala, onde você estiver. Você pode utilizar essa câmera aqui, inicialmente. Aí você vem aqui em configuração da câmera, você bota em personalizado. Aqui, como vocês podem ver lá em cima, você diminuindo aqui a altura da câmera, você consegue deixá-la um pouco mais deitada e você consegue ter a visão melhor da torcida. Você pode mudar aqui também o zoom, dá pra tá deixando uma distância muito boa durante a partida. O único ponto negativo desse tipo de câmera, desse tipo de zoom, galera, é que você não vai conseguir ver o lateral aqui na parte de baixo, né, como vocês podem ver no canto superior aí do vídeo, vai ficar um pouco a desejar. Só esse é o ponto negativo. Como vocês podem ver aqui, ó, não, a gente não consegue nem ver a linha lateral aqui, ó, aumentando aqui. Fica ruim demais pra ver a linha lateral aqui da parte de baixo do seu televisor. Então, é só o ponto negativo. Então, outra câmera aqui que eu utilizo, é uma câmera muito boa, inclusive a gente vai tá tentando jogar aí as gameplay offline, é a C-Up mesmo. A câmera aí muito utilizada aí pra quem joga online, pra tá deixando aí, pra tá deixando aí uma imagem muito melhor pra você tá jogando. A gente vai colocar aqui novamente personalizado, já tá. O que que a gente vai fazer? Vamos tá mudando aqui, ó, deixa eu botar aqui C-Up. Aqui a gente tem que mudar também pra tá colocando ali. Deixa eu botar aqui, ó, C-Up. Botamos ali a altura da câmera, a gente pode tá botando, aumentando aqui. Como eu gosto de ver a imagem um pouco a mais, né, pra tá aí desfrutando um pouco melhor do estádio, eu vou tá deixando aqui no zero. E o zoom da câmera você pode aumentar do jeito que você quiser aí, galera. Aqui também, como vocês podem ver, a gente não consegue ver a linha lateral do campo na parte de baixo. Só que diferente da câmera padrão que a gente colocou lá, isso é coisa bem minimalista. Você vai ter aqui na câmera C-Up, vai ter uma visão muito melhor de jogo, vai ter aí um campo muito mais aberto pra você. Como eu falei, vou tá deixando aqui abaixado no zero, vou tá deixando tudo zero, zero. O visual aqui, galera, que eu utilizo, ó, deixa eu botar aqui pra vocês, ó. O painel, você vai tá colocando o nome do jogador e indicador, que é o nome que vai tá aparecendo em cima da cabeça do jogador. Indicador, você vai colocar o nome do jogador. O tamanho do indicador de jogador, eu prefiro tá deixando o grande, eu prefiro, fica melhor. Translucidez do indicador de jogador, você pode tá deixando também. Essas opções aqui, ó, mantenha. Você pode tá lendo aí, tranquilo, sem pressa. Vamos lá, essas opções aí que eu utilizo aí, como vocês podem ver. Terminamos aqui, vamos lá no R1. Apertei R1, tem várias opções de áudio aqui que você pode tá tirando ou colocando. Aqui eu coloquei as músicas tudo em off, até porque algumas músicas aqui, se eu tá deixando sim, fica ruim na hora de gravar os vídeos, né? A gente recebe aí direitos autorais. Aqui temos também a transmissão da partida. Deixa eu ver aqui. Volume. Vamos lá, apertar R1. É, o áudio já ficou aqui salvo. Ficou, aqui a gente não vai conseguir mexer no áudio do narrador. O áudio do narrador a gente vai conseguir mexer só lá na configuração de amistoso, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui a gente não vai precisar mudar personalização nem de jogador, de usuário aqui, nem de CPU. Aqui temos também acessibilidade aí pra quem tem alguns problemas de visão, né? Pra quem tem aí, quem é adultônico, quem enxerga aí com a luz mais clara, a luz mais escura. Ó, o tamanho do indicador de jogador, como eu falei pra vocês, a gente vai tá deixando no grande, né? Fica até melhor pra poder tá enxergando. Isso aqui a gente não vai mexer. Esse aqui também não vai tá mexendo. E a legenda a gente vai tá colocando sim, pra caso tá jogando em um modo carreira. Aí aqui agora, galera, a opção que eu falei pra vocês lá do narrador. Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês, ó. Tem essa opção aqui de regras também. As opções bem interessantes. Que tudo eu coloco sim. Toques de mão já chegamos a utilizar aqui no sim. Tá ali, ó, sim, exceto pênaltis. Você pode tá deixando sim, ou sim, exceto pênaltis. Porém, galera, essa aqui é uma opção nova. Não lembro se tinha no FIFA 22. Porém, esse marcação de mão, às vezes, deixa a desejar um pouco. Você tá jogando na gameplay, faz o contra-ataque e a bola, se queria, acaba batendo na mão do jogador. E o juiz acaba dando falta, atrapalhando aí a gameplay todinha. Então, a gente vai tá deixando não. Esse rigor da arbitragem, a coisa interessante, nova aí, que chegou nesse FIFA. Creio eu que não tinha no FIFA anterior. A gente vai tá deixando padrão. Mas aí, jogando gameplay offline, a gente consegue mudar isso aqui também. Mas, inicialmente, vai tá assim. E como eu falei também, a narração, se eu não me engano, a gente consegue mudar aqui, ó. Viram só? A narração a gente consegue mudar antes da partida, antes da gameplay. Depois que iniciou a gameplay, não tem como mais mudar. Então, aqui a gente tem a opção inglesa e português. Mas, enjoou de ouvir Gustavo Villani, coloca aí na narração inglesa que vocês não vão perder nada. Vamos lá? Terminamos aqui. Essa é a configuração que a gente vai tá utilizando. E aqui também temos a opção de partida, né? Que é muito importante. A gente não muda nada. A única coisa que eu mudo aqui é o nível de dificuldade. Que fica bem legal. A gente tá jogando no último nível aí contra a máquina. A velocidade a gente não muda. Temos a opções de outono ali também, tipos de campo. Tem uma coisa importante também que é isso aqui. A cor do gramado. Por enquanto a gente deixa padrão, mas pode tá mudando. E tem também questão de rede, tipo de campo. Isso aí tudo você pode tá mudando. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau e fui!